Um, dois, três palavrinhas! Hoje é um dia tão especial É seu aniversário, vamos celebrar Agora todos juntos vamos já cantar Parabéns, parabéns, parabéns No ano que passou, Jesus contigo andou E neste ano vai andar também Parabéns, parabéns Pelo seu aniversário, parabéns Hoje é um dia tão especial É seu aniversário, vamos celebrar Agora todos juntos vamos já cantar Parabéns, parabéns, parabéns No ano que passou, Jesus contigo andou E neste ano vai andar também Parabéns, parabéns Pelo seu aniversário, parabéns Parabéns, parabéns Pelo seu aniversário, parabéns Pelo seu aniversário, parabéns Parabéns, 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 parabéns Vou postar, curtir, compartilhar Parabéns, 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 parabéns Todos juntos pra comemorar Bento, Bento, Bento Hoje vai ter festa, brincadeira e alegria Aproveita que hoje é o seu dia Vai ter brigadeiro, cupcake, batatinha Bolo, bola, bala e lembrancinha A mesa já tá posta do jeito que você gosta Olha a foto! Faz pose de X Divida arrebentando e a música rolando É tão boa! Que eu vou pedir bis Lá vem o ponto alto da festa Seu momento acabou de chegar Atenção, atenção, a hora é essa Bate palma e vamos cantar! Parabéns, 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 parabéns Vou postar, curtir, compartilhar Parabéns, 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 parabéns Todos juntos pra comemorar Bento, Bento, Bento Hoje vai ter festa, brincadeira e alegria Aproveita que hoje é o seu dia Vai ter brigadeiro, cupcake, batatinha Bolo, bola, bala e lembrancinha A mesa já tá posta do jeito que você gosta Olha a foto! Faz pose de X Divida arrebentando e a música rolando É tão boa! Que eu vou pedir bis Lá vem o ponto alto da festa Seu momento acabou de chegar Atenção, atenção, a hora é essa Bate palma e vamos cantar! Parabéns, 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 parabéns Vou postar, curtir, compartilhar Parabéns, 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 parabéns Todos juntos pra comemorar Bento, Bento, Bento Bento, 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 Bento